Eita, Nicolás, careca, cruzou o Vinícius, o leite bateu de primeira, deu no calcanhar esquerdo, bola sobrou, cruzamento, Robinho, a virada, é gol! É gol, é gol, a gente balançou, alegria, alegria, a galera, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, é gol, é gol, é gol!